Ei, você, você mesmo, olha pra cá. Eu queria conversar com você, garoto, garota. O mundo diz que você não pode fazer nada até formar, até trabalhar, até ser maior um pouco, ser responsável, ser isso, ser aquilo. Existe um papo por aí com você. Mas o que a Bíblia diz, o que Deus diz pra você? Ah, mas que papo é esse de papo de Bíblia, de Deus? Não, sim, Deus te criou, Deus te fez com um propósito, com uma finalidade. E essa finalidade é que não importa a sua idade, você pode ter 8, 7, 6, 5. Deus quer te usar, quer transformar a sua vida pra transformar a vida de outros. Deus quer te usar pra poder impactar outras pessoas. Deus quer te usar pra fazer grandes coisas. Então existe muita gente famosa fazendo sucesso aí com 8, com 3 anos, com 18 anos, com 15 anos. Mas é um sucesso passageiro. Tudo tem seu ápice, mas um dia acaba. Mas o que Deus quer fazer na sua vida, através da sua vida, é duradoura, é pra sempre. Então eu quero te chamar a sua atenção, quero chamar você pra prestar atenção nisso. A proposta de Deus, a proposta de vida de Deus que Deus tem pra você, quer te usar agora, transformando a sua vida e usando você pra impactar outras vezes. Começar na sua casa, com a sua família, na escola, na faculdade. Onde você passar, você ser uma pessoa que pode mudar a vida das outras pessoas, porque você tem aquele que mudou a sua vida, que você conhece, que você tem intimidade. Então com Jesus, com Deus, você pode encontrar uma outra história. Você hoje, agora, você pode escolher viver um outro estilo de vida.